A CIDADE NO BRASIL Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer Arrasa, vai! Veja só Que coisa incrível pro meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um ciclo sem cor Onde todos se presentam em um mar Onde a faixa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão E tem um coração Entreguei amor e sonho E sem saber Que o palhaço pinta o rosto pra viver Veja só E há quem diga que o palhaço é Onde a faixa de um palhaço é natural 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 E tem um palhaço E tem um palhaço Entreguei amor e sonho Sem saber Que o palhaço De um palhaço E tem um palhaço E tem um palhaço E tem um palhaço E tem um palhaço E veja só E há quem diga que o palhaço é No grande sentido à perna O coração me envolve uma mulher